Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em Tecnomancer aqui no canal. É isso aí. Bom, vamos então continuando com a série. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. A gente tem que então fazer Stealth. Ataque. Aí. Vou fazer Stealth e Ataque. Esse cara está de costa. Ele está de costa. Está de costa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ué! Stealth de merda, né cara? Que Stealth foi esse, cara? Eu tinha certeza que ele ia derrubar o cara e o cara ia ficar dormindo. Não foi bem isso que aconteceu, né? Ah, quer saber? Toma cuidado, porque vida... Toma cuidado, porque vida... Beleza. Não, 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 não vou treinar, não vou treinar. Nossa, apertei errado, cara. Tadinho. Beleza. Beleza, vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui como é que está, então. Porque eu peguei mais coisas, né? Equipment. De novo para o torso. Esse aqui é um pouco inferior, né? Bem que ele tem resistência, né? A Poison e a Disruption. Tá, mas... Vamos continuar assim, por enquanto. Bora, 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 bora para a luta, cara. Tom, tom. E aí Nossa Peraí, peraí Eu fui tentar pôr minha vida lá Não Beleza Pegar as coisas Vou fazer o seguinte Vou fazer uma coisa um pouco mais inteligente Eu sei que dá pra colocar no... Ah, já tá ali, ó Tá vendo? Agora é só apertar ele 2 e X Outra Dorso, né? Essa aqui ainda não posso usar Ela me dá mais uma de agilidade, né? Ok, vamos ver o mapa Estamos aqui A gente pode vir por aqui Ou por... Onde? Acho que talvez por aqui, né? O que é isso aqui? Ixi Chuchu, chuchu, chuchu Acaba de stealth Um de stealth Eu pego um, você pega o outro Eu pego um, você pega o outro Nossa, o stealth dele é muito burro, cara Ele não mata, cara O stealth dele... Que coisa esse stealth Nossa, outra camisa, cara Pô, me dá uma calça, cara Vamos lá, de novo Bom, é igual a outra que eu já tinha Vamos lá, vamos de stealth Ah, aqui tem um troço que eu posso... Nossa Nossa Não Vou morrer Não, hoje Nossa Ah, por que... Por que que eu não consigo usar? Ai, cara Por que que eu não consegui usar, cara? Por que? Nossa Caramba Vou voltar lá de trás, velho Nossa Que complexo, velho Ou ele te manda pro menu, cara Nossa Lá de trás, velho Que loucura, cara Vai Aff Por que que eu usei agora, velho Eu tava tentando pôr a poção Aqui, ó Isso O que que usou agora? Vamos lá Vamos lá Fazer um stealth Que aqui Não mata Pô 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 Vamos lá, bateu esse cara aqui Beleza Beleza Toma na cara, cabeça de cebola O mestre está apanhando, para de bater no mestre, cara Search, aí Ah, botas Agora eu vi diferença Beleza, vamos para esse lado dessa vez Beleza Pronto, seus cabeças de cebola Me dá algum item que presta, por favor Ah, aqui tem coisa Hum, útil Sei lá, céu Vamos ver aqui Vamos lá, stealth Olha o stealth do cara Que não é stealth O cara vira Nossa Para de atirar Nossa Para de atirar Nossa, esse cara Nervoso Sua senhora Eu usei todos os meus negócios Cara, esse cara Esse cara aqui atira Vamos pegar ele primeiro Aê Tola na sua cara Tola na sua cara Nossa, quase eu Quase o chefe Morreu também Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá O PAMOS O Warrior, né Que é o que a gente está usando com o bastão Beleza Entramos Entramos, então, aqui na Caverna Ih, baratas Baratas, meus queridos Chacinhora Vem em mim, baratinha Manda baratinha Que uma porrada Ela morre Vem cá Eu não sei o que que é esse ser um aí O que que ele adiciona pra gente O que ele adiciona O que ele adiciona Como você é Essa porta... é a mesma coisa na nossa capela. Apenas só para as energias combinadas de dois Tecnomancers. Beleza! O que é isso cara? Get to the main hall. A barata... Nossa! Quantas baratas! Nossa! Uma barata gigante! A sua própria presença é um perigo para os relicos. Nós precisamos procurar seu origem. Eu me lembro bem a primeira vez que eu vim aqui. Foi fascinante. Eu realmente pensava que eu era parte de uma elite. Eu fiquei desiludado. Se todo esse conhecimento nos dá algum tipo de poder, eles ainda estão lidando com tantos obstáculos, que nós não podemos fazer nada com isso. É mais um perigo para nós que um ferro. Bom, acho que aqui vão ser os poderes de matar baratas. Tá, vamos ativar. Apenas registro. Apenas registro. March 17, 2076. Subjet 12. O subjeto parece aclimatizado. Puls elevado. Blood steady. Unafocada por nenhum invisível health. James, como você sente? Great! Eu estou tão vivo. Meu coração se levanta. Eu tenho que tomar o mundo. E... 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 O subjeto self-reporto é consistente e substituente com nossas medidas de nosos. Um número de doenças. Contadoras e substituy82. No número de doenças. Embrado. Tessa. Um número de restos. Con едos em corporeal e cerebral. Cerebral. Eletricidade. Muitos poderosos que necessitam a evidência de avançar o dispositivo capaz de evacuar a este tipo de surpresa para evitar algum problema. Esse cara falando sobre tecnomancia, sobre mutações, como se... eu não posso acreditar. E ainda pode ser assim. Essa gravidade se apresenta aos primeiros Settelers. Falta aos primeiros tecnomancers. Escolhante, talvez. Onde você pensou que as habilidades surgiram? A divina poder? Eu não... Mas nós não temos fissicos de mutação. E eu não sei nenhum mutante que tem nossos hermos. E por que alguma coisa importaria? Não pode ser de uma forma diferente? Isso nos traz ao ponto mais importante. O que você viu nos unifica, nos unifica os tecnomancers. Esse segredo deve ser mantido de todos os outros humanos. E se essa informação foi descobrida por, say, o ASC, você vai se tornar nada mais escravos. A nossa situação já é extremamente desigualável. Nós não somos isolados, mas usamos como bombas humanas. Vamos lá no nos unir. em um dia. Isso é o que nossas vidas poderiam ser. Não se desigualdade. Eu também passei por isso. Então, todos os outros tecnomancer funcionários em abundância. A conhecimento dessa revelação faze você um de nós. Mais mais do que suas habilidades. Mas, agora é hora de lidar com os criaturas infestando o Dome. Seria verdadeiramente se as instalações aqui são desigualadas. Nós não mais poderámos atender desigualdades. Sim, sim, claro, mestre. Eu ainda não encontrei uma abertura, então... Mas eles devem ter caído abaixo no Dome. Então é onde nós devemos ir. Eu vou divertir a atenção desses criaturas. Na base do Dome, nós vamos encontrar um registro. Se você ter caído aqui, eles devem ter construído uma passagem. Vamos lá. Bom, galera, é isso aí. Vamos então colocar aqui mais pontos. Upgrades. Upgrade Electrical Weapon. By Glows. Punch. Yes. Bom, já gastei então aqui um no Skill. Podemos gastar um de Atributo. Temos força, agilidade, level 1. Força, level 2. Power. Hmm. Constitution level, né? Isso. Mais... Mais vida, mais 10 de vida. Mas é isso aí então, galera, que a gente tinha pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Mais esse episódio aqui. Se gostaram, deixe seu like, seu favorito. Mandem mensagens, tá? Pra mim, se vocês querem continuar vendo o jogo aqui, né? No canal. Eu vou checar os feedbacks dos dois primeiros vídeos. E a gente continua se a galera quiser, beleza? É isso aí então. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e... Até mais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.